Sabe qual é o melô da cama elástica? Melô do pedreiro Vocês que fazem parte dessa massa Você sabe qual é o melô do piolho? Ou da caspa? Ou da lêndia? Melô do bêbado Que tá caindo pelas calçadas? Que o corpo estremece As pernas desobedecem Ah, essa é muito legal Você sabe qual é o melô do desodorante vencido? Esse Melô do vaso sanitário? É, acho que é o melô do vaso sanitário Tem outro que é outro melô do piolho O melô do esquecimento O melô do pão duro Sabe qual é o melô do pão duro? Amanhã de manhã Vou pedir o café pra nós dois Qual o melô da casa mal assombrada? Você sabe? De repente as coisas mudam de lugar O melô dos irmãos gêmeos Detalhes tão pequenos de nós dois Melô do hipocondrico O hipocondrico é aquele que toma remédio Até sem estar precisando, né? Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Melô da mulher aos 40 anos Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia É isso, pessoal Em breve outros melôs pra você Ok? Espero que você esteja gostando desses vídeos Do palestra Tchuco Deixe o seu curtir Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque sempre, sempre mesmo Teremos vídeos novos pra você Vídeos engraçados Vídeos surpreendentes Vídeos diferentes Claro Com o propósito de levar um sorriso Até o seu rosto Ou sorriso de atalho no seu rosto Deixar ele aflorado Beleza? Um grande abraço Até o próximo! De repente as coisas mudam de lugar Tchau!